Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Ah, vitorioso, vitoriosa, já pede agora a luz do Espírito, que venha sobre você, iluminando a tua mente, o teu coração. Pede, venha Espírito Santo, para que você possa acolher a graça de hoje. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim. Vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim. Vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Começa esse dia já aclamando, pedindo que esse Espírito Santo venha poderosamente sobre você. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim. Vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim. Vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Amados, precisamos clamar essa força do Espírito Santo sobre nós. A palavra de hoje, ela mexe com a gente. Evangelho de São João, capítulo 3. O Evangelho de João sempre é profundo e nos leva a mergulhos profundos. Por isso, vem, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Capítulo 3, de 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, a luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Amados, o que é a luz? A luz, ela traz para fora aquilo que está escondido. A luz é o contrário das trevas. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais iluminados a gente fica. Agora, longe da luz, que é Cristo, a gente vai ficando cada vez mais na escuridão. A luz, ela ilumina as trevas que tem dentro de nós. Só que, muitas vezes, a gente não quer que isso aconteça. Existem aqueles que fazem a opção de não andar na luz. Longe do Senhor, que é a luz verdadeira, a gente não consegue enxergar os nossos erros. Escuta o que eu vou dizer. Quem se esconde não é curado. Quem quer esconder os seus atos, não cresce, não amadurece, não se perdoa. Na verdade, vive uma vida de enganos e gasta uma energia para manter todas as coisas escondidas. Se a gente não se expõe a Deus, o que estamos vivendo e onde precisamos ser tocados, como é que Ele vai nos ajudar, amados? O Espírito Santo é aquele que revela aquilo que precisa mudar. Só que, primeiro, precisa partir de mim. Eu preciso querer ser iluminado. De nada vai adiantar o Senhor revelar ao nosso coração os passos de mudanças que a gente precisa se a gente permanecer do mesmo modo. Escuta, quanto mais escondidos nas trevas estivermos, menos curados nós seremos. Ah, aproxima-te da luz, filho. Não dá para querer cura. Sem querer mudança de vida. És a fonte do meu jardim Uma fonte de água viva És a fonte do meu jardim Uma fonte de água viva Uma fonte de água viva Levanta-se vento norte Vem Vento do sul Sopra no meu jardim Vem Gerando vida em mim Vem Vento impetuoso Vem Sopra em mim Vem Traz plena vida Restaura o meu jardim Ele é a fonte de água viva Ele é a fonte do nosso jardim Se ele é a fonte do teu jardim Diga para ele Diga para ele, Senhor Sem o teu Espírito nada vale Eu sei que às vezes nós temos medo de revelar aquilo que está escondido dentro de nós Mas quem odeia a luz Está nas trevas e pratica o que é mal E às vezes pratica o que é mal porque nem enxerga seus próprios erros Eu não quero estar cego Eu quero a luz Pede Tu és, Senhor, a fonte És a fonte do meu jardim Uma fonte de água viva Diga para ele És a fonte do meu jardim Uma fonte de água viva Levanta-se vento, norte vem Vento do sul Sopra no meu jardim Gerando vida em mim Vem, vento impetuoso Vem, sopra em mim Vem, traz plena vida Restaura o meu jardim Vem, vento impetuoso Vem, sopra em mim Vem, traz plena vida Vem, restaura o meu jardim Vem, vento impetuoso Vem, sopra aqui Vem, traz plena vida Restaura este jardim Vem, vento impetuoso Vem, sopra aqui Vem, traz plena vida Vem, vento impetuoso Vem, vento impetuoso Vem, aonde você quer que ele sopre Sopra aqui Vem, traz plena vida Restaura o meu jardim Oh, meu amado Como nós precisamos pedir isso Restaura esse jardim que sou eu, Senhor Eu quero que vejam em mim a tua luz Eu quero que vejam em mim a tua luz Eu quero que vejam em mim as tuas obras, Senhor O mais difícil que seja Vem, vento impetuoso Vem, sopra aqui Vem, traz plena vida Restaura o meu jardim Vento impetuoso Vem, sopra em mim Vem, traz plena vida Restaura o meu jardim Obrigada, Senhor Quantos estão Precisando sair da escuridão Ah, meu amado Leva a luz de Deus agora Se você decidiu andar na luz Compartilha Para que outros também se decidam Leva a luz de Deus a outros Compartilha esse vídeo Vai, coragem Fazer com a palavra de Deus Seja a voz de Deus para outros Se você ainda não está inscrito no nosso canal Vai, coragem Se inscreve aí Aperta o sininho Para que você receba o vídeo de amanhã De depois Deixa o seu like Coloca aqui nos comentários para mim Eu escolho viver na luz Que Deus te abençoe nesse dia Traça sobre você o sinal da vitória Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Pai, Livre, do Filho, do Filho, do Filho Verso Pai, Livre, do Filho